Há quatro anos, Laura teve sua vida revirada. Ele não destruiu só a vida do Gabriel. Ele destruiu a minha vida, ele devastou a minha vida, entendeu? Em todos os sentidos, porque eu nunca mais prestei. Nem como profissional, nem como amiga, nem como filha. Porque eu não tenho mais emocional para aguentar isso. Pelo apartamento estão as inúmeras lembranças de Gabriel José Tomé. O Gabriel era um menino muito cheio de vida. Ele passeava muito, viajava muito. A minha casa era cheia, cheia de pessoas, amizades. Fazia almoço para aquele tanto de jovem. Então, é muito difícil você lembrar a vida que ele tinha e do que transformou a nossa vida. Foi uma festa em uma chácara de Hidrolândia, acompanhado de alguns amigos, que Gabriel, aos 21 anos de idade, perdeu a vida depois de ser atingido, possivelmente por uma bala perdida. O crime foi em junho de 2020. O que a gente sabe, foi cinco horas da manhã, eu recebi a notícia através da minha cunhada, que tinha matado o meu filho. E aí, depois, os amigos começam a comentar o que de fato aconteceu. Dizem que eles estavam nessa festa, na chácara Paraíso, lá em Hidrolândia. E dizem que esse rapaz chegou lá com som de carro e queria ligar esse som de carro. Mas foi dito que não podia. Ele se sentiu, né, se sentiu mal por isso e sacou uma arma e atirou. E pegou no meu filho. Tanto é que quem estava com ele, falou que ele nem viu que tinha sido baleado. Simplesmente ele caiu. A discussão não era com o seu filho, ele atirou aleatoriamente ali. Sim, na verdade, nenhum dos dois conhecia. Porque as amizades do meu filho sempre estavam lá dentro de casa. O fato é que esse tiro foi dado no meio de várias testemunhas. As pessoas viram quem atirou. Sim, as pessoas viram. As pessoas viram, porém ninguém afirma. E essa questão é um dos fatos que o inquérito não anda. Porque fala que não dão certeza que foi ele. As pessoas falam, mas fica em cima do muro. Porque teriam medo? Porque tem medo, porque fala que ele é de facção. A produção da Record Goiás entrou em contato com a Polícia Civil de Hidrolândia. O delegado Sérgio Henrique afirmou que o inquérito está em aberto, mas sem avanço. Ele ainda disse que não existe uma linha de investigação e que o autor do disparo que matou o Gabriel não foi identificado. Para a família, essa falta de informação só aumenta o sofrimento. Faltou aí um pouco de empenho das autoridades de ir atrás. Tanto é que quando começou o inquérito lá em Hidrolândia, que eu fui lá e implorei para abrir que nem aberto estava, passou pouco tempo, ele foi lá para depor. Então, assim, ele já foi lá para depor umas duas, três vezes e ele sai como se nada tivesse acontecido. Então, assim, se fosse talvez uma família renomada de nome, talvez já estaria preso. Mas como a gente é pessoa simples, fica tudo por isso mesmo. Você não vai desistir? Não vou desistir. Tanto é que a minha vida está parada até em quatro anos, mas é porque eu sempre estou em busca de resposta, em busca de saber a verdade. Eu já tentei até buscar realmente se foi isso que aconteceu. Todos falam que foi isso que aconteceu. Então, assim, nem que seja a última coisa que eu faça, eu quero justiça, eu quero resposta, eu não descanso. Eu, como mãe, eu vivi para ele por 18 anos, ele como filho primogênito, eu não abro mão do meu filho ter justiça. E eu sei aonde ele estiver, ele espera isso de mim. E eu sei aonde ele estiver, ele espera isso de mim.